Item 7, processo 48.500, 36, 53, 2012, 88. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à plantação de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Eletronorte. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. É um caso que poderia estar muito bem no bloco, mas foi distribuído para mim já em prazos que não era possível, chegou para mim, não era possível colocar no bloco. Mas são reforços em duas subestações da Eletronorte, a mesma subestação, mas dois equipamentos. Com investimentos da ordem de R$ 25 milhões, com a RAP correspondente para os dois casos de mais de R$ 3,3 milhões. É o resumo do relatório. Curadoria. Que trata-se de exercícios de competência da ANEL, do artigo 3º, do artigo 19, a matéria em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, o processo foi instruído pela SRT com a nota técnica 82, do dia 11 de 4, que seguiu as normas internas, decretos, leis e etc., para chegar no resultado final da RAP. Diante do exposto, que consta no processo de ser listado, voto por autorizar a Eletronorte a realizar reforços na instalação de transmissão sobre sugestão da responsabilidade, estabelecendo as respectivas parcelas de RAP a preço de junho de 2012, no estímulo da resolução autorizativa anexa. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto o relator do Procampo de Diretoria decidir por autorizar a Eletronorte a realizar reforços na instalação de transmissão, no estímulo do voto do relator. Voto com o relator.